Só um beijo teu para mudar a minha vida Por um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só um beijo teu para mudar a minha vida Sério, leve-me a sério, porque eu te quero Não posso mais viver sem você Sério, leve-me a sério, porque eu te amo Eu te desejo Tô constante, toda hora, quero estar junto de ti Por um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só você vai conseguir mudar essa história de amor Um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só um beijo teu para mudar a minha vida Sério, leve-me a sério, porque eu te quero Não posso mais viver sem você Sério, leve-me a sério, porque eu te quero Eu te desejo Tô constante, toda hora, quero estar junto de ti Por um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só você vai conseguir mudar essa história de amor Por um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só um beijo teu para mudar a minha vida Por um beijo teu eu sou capaz de mudar a minha vida Só um beijo teu para mudar a minha vida